Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. O Repórter 10 vai chegar até o bairro São Pedro, onde os policiais da Força Tática fazem mais uma apreensão de arma ali na região. Já do bairro São Pedro, o Repórter 10 vai chegar no local. O Repórter 10 vai chegar aqui na região do bairro São Pedro, Força Tática, 1º Batalhão, 2 indivíduos, arma de fogo. A gente vai conversar aqui com o subtenente? Nós estávamos patrulhando na área do centro, precisamente próximo a José de Santos e Silva com o Maranhão. Fizemos o acompanhamento dele até o centro administrativo. Quando chegou lá, foi mandado que eles parassem, eles apreenderam fuga, foram pegos na rua Pedro Freitas, por trás do centro administrativo. E com um deles foi encontrado um revólver calibre 38, 4 munições intactas, inclusive esse revólver está com o número de série raspado. Há um mês atrás, foi pego lá com o revólver calibre 38 e lá foi deletado que havia dois funcionários daquela empresa passando informações privilegiadas em relação a roubos. No caso de pagamentos, quando iam ser feitos pagamentos naquela empresa, eles passavam informações privilegiadas para os bandidos e eles iam roubar as pessoas que saíram daquele local ou então roubar a própria empresa. Essa arma aí é dele ou é sua? A arma é minha. Você pagou quanto nessa arma? Era só para minha proteção mesmo, porque lá no shopping da cidade eu tenho um amigo lá, ele vem de celular, ele estava me devendo, aí ele ia me dar no lugar dessa dívida dele, ele ia me dar esse celular para me dar para minha tia o celular. Aí eu fui pegar o rapaz aqui na casa dele e lá na casa dele eu não posso andar porque eu tenho confusão lá, tem umas tretas lá. Aí eu peguei essa arma e fui lá pegar ele e a gente foi no chapa da cidade. Quando a gente estava voltando, a viatura pediu para a gente parar e eu fiquei aperreado, agoniado, justamente porque eu estava armado e não queria ser preso para me perder meu emprego. Você era o piloto da moto? Não senhor, é o garubo. É o garubo que já tem passagem pela polícia? Eu não senhor. Trabalha de que na vida? Trabalho não senhor. Quer dizer que o negócio é fazer o que na vida? Eu moro com minhas tias. E foi que deu para tu andar com ele aí, vocês iam fazer alguma parada? Não, não. Se defenda aí, agora é só. A gente não ia roubar não senhor, a gente ia só comprar o celular mesmo porque ele ia pegar comigo. Mas e para que que a gente levou aqui a comprar o celular? Porque eu ia ver também uns premissos. Mas como é, os seus estão com dinheiro aí, vocês tem dinheiro? Eu ia só olhar para comprar depois senhor. Mas tu disse que não trabalha, como é que tu vai comprar como rapaz? A gente ia me dar para não comprar. Rapaz, essa história aí está mal contada. A gente vai ver aqui o armamento desses dois jovens. Um revólver 38, está aqui o município 38. Aqui está com dois celulares, munição especial meu amigo, a munição dessa. Essa aqui é a identidade do segundo que a gente vai mostrar. E as informações que a polícia relata que eles foram dizer que iam comprar celular, mas o intuito deles é roubar celular e roubar moto. Realmente o crachá não é falso, é verdadeiro. É, realmente é verdadeiro. Ele não mentiu em relação a isso daí. Agora que ele passa informações privilegiadas, passa e vai ser autuado em flagrante e entregue para o distrito da área fazer as investigações. Tá, então se o tenente aqui era a motocicleta que eles andavam, aqui é a motocicleta e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança.